Tá aí, ó. Domínio da função real. Vou fazer um post aqui, ó. Olha aí. Pessoal, o domínio. Domínio, você tem que tomar cuidado com algumas coisas. São restrições, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, pessoal, a parte de cima da função. Raiz quadrada de 2 menos x. Raiz de índice par... Raiz de índice par, tá? Raiz de índice par, o cara que tá aqui dentro, vou chamar de A, esse cara tem que ser maior ou igual a zero. Então, o que seria a raiz de índice par? Vamos trocar uma ideia aqui. Seria 2, que é a famosa raiz quadrada. Seria 4, 6, 8. Então, se o índice é par, tá? Se o índice é par, o cara que tá aqui dentro, que eu chamei de A, ele tem que ser maior ou igual. maior ou igual a zero, tá? Não sei se eu falei maior ou igual a 2. Eu posso ter me comprado. Já foi tirado pra resposta? Não, não. Fica menor ou igual, né? Não, fica até bonitinho aqui, explicando pro cara. Então, pessoal, o cara que tá aqui dentro, tem que ser maior ou igual a zero. Como aqui é a raiz quadrada, quando não tem nada, significa que é 2. Então, a raiz quadrada, porque aqui é 2, então é de índice par. Então, o cara que tá aqui dentro, que é 2 menos x, tem que ser maior ou igual a zero. Ficou claro aí pra galera? Por que isso, pessoal? Porque não existe raiz de índice par negativa no campo dos reais. É por isso, tá? E ele limitou ali, real. Então, não existe raiz de negativa. Por isso, tem que ser maior ou igual a zero. Aí, você vai resolver essa inequaçãozinha aqui, tranquilamente. 2. Vai passar pro outro lado. Quando passa pro outro lado, troca de sinal. Aí, o que a tia teteca falava pra gente, pessoal? Multiplica. Sempre que o x for negativo, multiplica todo mundo por menos 1. Não é isso? Só que ali vai inverter também a desigualdade, aí que o aluno dá mole. Quando você multiplica uma inequação, você muda todo mundo. Inclusive a desigualdade. Então, vai ficar aqui, ó. x menor ou igual a 2. Tá? Essa seria a solução da parte de cima. Beleza? Só que agora tem a parte de baixo. Falando em domínio, pessoal. Vamos ver se você lembra. O cara que tá embaixo. Qual é a restrição pro cara que tá na parte de baixo? Coloca aí no bate-papo pra gente, por favor. Tá olhando aqui, ó. Vamos lá. E aí, pessoal, respondeu algo? Diferente de zero. Exatamente. Não pode ser zero. O denominador não pode ser zero. Então, o cara que tá embaixo, colocar aqui, ó. Tem que ser diferente de zero. só que aí a gente vai resolver por soma e produto, né? Um facilitador aí. Em várias aulas, a gente já fez isso, né? Lá no curso, é passo a passo como fazer soma, soma e produto, né? E o produto. A soma é sempre quem, Renatão? Manda aí de longe aí. A soma é só trocar o sinal do B, que é o cara que tá aqui no meio, né? Junto com o X. menos oito, a soma vai virar oito, tá? Então, é só trocar o sinal, inverter o sinal do B. E o produto é igual ao independente, que é o C, né? O cara que tá sozinho, que é doze. Aí, vamos lá. Dois números que somados dê oito e multiplicados dê doze. Vai ser o dois e o seis. Você tem que pensar em dois números somados oito multiplicados doze. Quem são eles? O dois e o seis. E o seis, né? Então, pessoal, vamos lá. Montando agora a nossa solução. Jogando aqui no intervalinho. O que seria esse cara... Faz uma reta numérica aí, Renatão. Sim, claro. Porque eu tô meio torto aqui. Tá, que eu faço. Só colocar a reta aí. Vou botar a reta. Então, passa aqui, putolá. Não, não vai nada. Não, vou ficar meio... Vamos lá. Então, X menor ou é igual a dois. Só que não pode ser igual porque a gente já sabe que o X tem que ser diferente de dois e X tem que ser diferente de quanto, Renatão? De seis. Então, não pode ser menor ou é igual. Então, o dois é aberto. O que significa que fica aberto, né? Exatamente. Bolinha aberta. Bolinha fechada é menor ou igual e bolinha aberta é menor. Tudo bem? E menor vai estar sempre pra esquerda, né? Pra esquerda, ó. Vai embora. Então, jogando isso aqui no intervalo, seria, né, que é menos infinito. Seria aberto em menos infinito. No infinito é sempre aberto. Não é isso? E vai até o dois. Aberto também. Essa seria a nossa solução. E o seis, Marcão? O seis não tá aqui. Não precisa se preocupar. Se o seis estivesse aqui, teria que colocar essa restrição se fosse o caso. Só que aqui não tem o seis. Porque vai até o dois e o seis tá depois do dois. Não precisa se preocupar. Não precisa se preocupar. e marcar a letra E de helicóptero. Maravilha, pessoal. Ó.